Ministra Eleonora Menicucci, vamos agora a Recife, em Pernambuco, falar com a rádio Boas Novas 580M de Recife, a Rede Brasil de Recife, L da Regis. Parabéns pelo dia e bom dia. Bom dia, parabéns pra você, parabéns, ministro, também aqui, as mulheres de Pernambuco, parabéns a todos vocês. Ministro, o trabalho doméstico é uma das principais categorias na importância da economia brasileira, em que 95% da categoria são compostas por mulheres e mais de 7 milhões de pessoas. Quais as propostas para melhorar essas condições de trabalho, trabalho doméstico? Bom dia, Hérida, bom dia a todos os ouvintes da rádio Boas Novas de Recife, bom dia a todas as mulheres de Recife, ao movimento de mulheres, que aí é muito forte. Eu quero dizer que, em relação ao trabalho doméstico e as condições de trabalho para as mulheres trabalhadoras, são ainda muito precárias, mas nós já temos uma legislação que garanta alguns direitos trabalhistas, que permitem que esse trabalho deixe de ser um trabalho escravo, como era antigamente. E evidente que ainda existem algumas situações em que essas mulheres não, onde seus direitos não são respeitados. Mas nós estamos para ratificar o Brasil, junto à ONU, o protocolo do trabalho decente para as trabalhadoras domésticas. O que significa isso? Ampliar os permissivos dos direitos trabalhistas para essas mulheres, introduzindo o direito, garantindo o direito a férias, o direito ao descanso semanal, o décimo terceiro, dizendo que nem todas as patroas pagam, dizendo que aquela trabalhadora no trabalho doméstico vai deixar de ser um trabalho indecente, que aquela trabalhadora que trabalha às oito horas não pode se repetir no turno noturno. Então, a pessoa que quer, a empregadora que quiser, uma trabalhadora para dormir, tem que ter duas. Uma para o turno de um e outra para o turno noturno. Então, eu tenho muita esperança e estou muito firme no investimento à questão do trabalho doméstico, para que o trabalho doméstico seja um trabalho igual a qualquer outro trabalho no Brasil.